Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de modelagem de dados. Hoje, sexta-feira, 29 de maio de 2020. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos de modelo entidade e relacionamento. Ontem a gente trabalhou com os atributos dos relacionamentos, já tínhamos trabalhado com as entidades anteontem. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento falando sobre outros assuntos pertinentes, como, por exemplo, as cardinalidades, que são muito importantes. Mas antes a gente vai começar estudando as chaves. A gente falou um pouquinho sobre chaves já nas últimas aulas, mas agora a gente vai se aprofundar nesse assunto. No final da aula, quando eu postar esses materiais, essas apresentações lá no classroom, e quando o vídeo estiver online, depois de gravado, eu também vou deixar um exercício na forma de um questionário para vocês reverem todos os conceitos que foram vistos essa semana, para depois a gente poder começar a criar diagramas. Legal. A gente vai começar falando sobre chaves, o conceito de chave em bancos de dados. A gente viu um pouquinho sobre isso, já a gente já falou sobre chave primária, eu até já citei chave estrangeira também, mas vamos ver mais a fundo agora para entender exatamente tudo que se trata. Uma chave, gente, uma chave é uma coluna. Na verdade pode ser mais de uma coluna, pode ser uma combinação de colunas também. Dentro de uma relação, você vai lembrar que a palavra relação, a palavra relação significa basicamente tabela, entidade. E a chave é uma ou mais colunas dentro de uma relação, cujos valores são usados para identificar uma linha ou um conjunto de linhas. Então, o papel da chave, basicamente, está relacionado à identificação das linhas. As linhas são os registros, você vai lembrar disso. As chaves, elas podem ser classificadas como única, ou seja, identifica uma única linha e não se repete para as demais linhas, ou ainda uma chave não única, que vai identificar conjuntos de linhas relacionadas. E aí a gente tem nomes para esses tipos de chaves. Então, as chaves do tipo única, elas podem ser candidata, composta, primária ou surrogada. E a chave não única é sempre a chave estrangeira. Então, a chave não única não tem problema, é estrangeira e acabou. Já a chave única, ela pode ser uma chave candidata, uma chave composta, uma chave primária ou uma chave surrogada. Na prática, o que interessa é a chave primária. Tanto é que as outras chaves, na verdade, elas são usadas para você criar a chave primária. Então, a chave principal é a primária, que vai sempre se conectar com uma chave estrangeira, para compor um relacionamento entre duas tabelas, ou seja, uma ligação entre duas tabelas no seu banco. Vamos estudar cada um dos tipos para vocês entenderem as diferenças. Começando pela chave candidata. Uma chave candidata é um atributo ou um grupo de atributos, porque pode ser uma combinação de atributos, que tem o potencial, potencial de se tornar uma chave primária. Ou seja, ela pode vir a ser uma chave primária. Por isso, o nome candidata é uma chave que é candidata a ser chave primária. Então, quando você está fazendo a análise de uma tabela, você vai descobrir algumas colunas que podem ser chave primária. Não significa que serão. Elas são candidatas. Então, a gente classifica essas chaves dessa forma. Se você usar a chave candidata como chave primária, ok, você tem a chave primária da tabela. Se você não usar uma chave candidata como chave primária, essa chave vai ser conhecida como chave alternativa, porque ela é uma alternativa à chave primária que você tem na sua tabela. Então, por exemplo, imagina uma tabela de registro de alunos. Nessa tabela eu tenho vários campos. Lembra, campo e atributo e coluna é a mesma coisa para a gente. Então, eu tenho lá vários campos ou colunas. Nome, endereço, CEP, número de matrícula do aluno, CPF do aluno e assim por diante. Você vai notar, ao fazer a análise dessa tabela, que o campo número de matrícula é uma chave candidata. Por quê? Ele pode ser uma chave primária. Afinal de contas, o campo número de matrícula é um número que não se repete. Entre os alunos, cada aluno tem o seu número de matrícula, é exclusivo. Porém, o campo CPF também poderia ser uma chave primária, porque ele também não se repete. Cada aluno tem o seu CPF, são todos diferentes. Então, veja que nesta tabela eu teria duas chaves candidatas. Número de matrícula e CPF. E eu posso escolher uma delas para ser a chave primária. Se eu escolher o número de matrícula para ser a chave primária, o CPF fica sendo uma chave alternativa. Se eu escolher o CPF para ser a chave primária, o número de matrícula é que vai ser a chave alternativa. Como que eu escolho um ou outro? Isso depende muito da regra de negócio, mas em muitos casos, como nesse caso, fica a seu critério. Fica a seu critério. Se você prever que algum aluno não tenha CPF, você usa o número de matrícula. Se não, tanto faz usar um ou usar outro. Muito bem. Então, a chave candidata vai ser usada para você definir a chave primária. E o que é, enfim, essa tal de chave primária que a gente tanto fala? A chave primária é uma chave que foi escolhida para ser a chave principal na relação. Ou seja, o campo principal na tabela. E para que ela serve? Para identificar de forma única e exclusiva os registros, as linhas da tabela. Sendo que não vai existir repetição de valores e também não vai ter valor nulo nessa chave. Então, essa chave não pode ficar em branca, essa coluna, e não pode ter repetição de valor também. Por quê? Porque essa chave é utilizada justamente para identificar cada um dos registros. Em inglês, a gente chama a chave primária de Primary Key ou pela sigla PK. Então, é bastante comum você ver essa sigla PK em diagramas. Ou até mesmo dentro de softwares de bancos de dados. Então, você já sabe que PK está indicando a chave da relação, o valor que identifica a relação. E às vezes, a gente usa este símbolo aqui, o hashtag ou sustenido, para identificar uma chave primária num diagrama. Ou numa descrição textual. Mas é só para identificação mesmo. Então, a chave primária é a chave principal. É o que a gente vai sempre utilizar para identificar cada uma das linhas, cada um dos conjuntos de dados que você tem na sua tabela. Então, por exemplo, todo o conjunto de dados que identifica um aluno, ou um produto, ou uma venda, vai ter uma chave primária para fazer a diferenciação desse conjunto para os outros conjuntos. Agora, a chave primária também tem um outro uso. Ela é empregada para fazer o relacionamento entre uma tabela com outra tabela. Para conectar as tabelas. E esse relacionamento é feito assim. Numa tabela você tem a chave primária. Na outra tabela relacionada você tem a chave estrangeira. Então, a chave estrangeira também é uma coluna dentro de uma tabela que vai ser usada para estabelecer o relacionamento com a chave primária de uma outra tabela. Então, a partir dessa chave estrangeira, que a gente vai saber que registro de uma tabela está relacionado com qual registro de outra. Por exemplo, que cliente comprou qual produto, ou qual produto foi comprado por qual cliente. A gente vai saber, por exemplo, qual é o professor que dá aula para qual aluno. Ou em qual curso o aluno está matriculado. São informações que estão em tabelas diferentes, mas que vão estar conectadas por meio da relação chave primária com chave estrangeira. Que são duas colunas. Uma coluna em cada tabela. A chave estrangeira em inglês é Foreign Key ou FK. Então, sempre que vocês virem a símola FK, você já sabe que é uma chave estrangeira. A chave estrangeira pode ter repetição. Por quê? Imagina que eu tenho um produto em uma tabela e esse produto pode ser comprado por várias pessoas, por vários clientes. Então, esse mesmo produto vai aparecer várias vezes em uma tabela de vendas. Então, a chave estrangeira, no caso, pode ter repetição. Já a chave primária, que seria o código do produto, não pode. Cada produto tem o seu código e não se repete. Então, a chave estrangeira pode ser usada para identificar um ou mais registros, um grupo de registros, relacionados com um único registro de uma outra tabela, que seria a chave primária. Depois, quando vocês começarem a fazer exercícios de criar diagramas, vai ficar mais claro. Nós temos outros tipos de chaves também. Nós temos a chave composta. A chave composta, como o nome diz, é composta por dois ou mais atributos, duas ou mais colunas. Então, às vezes, a gente precisa combinar duas, três ou mais colunas para formar uma chave primária. O objetivo é sempre formar a chave primária. E essa chave primária, geralmente, é uma coluna, como o CPF ou o código do produto, mas, às vezes, eu preciso combinar duas colunas da tabela para conseguir criar essa chave primária. Aí, a gente vai chamar essa chave de chave primária composta. E a gente faz isso quando a gente não consegue usar uma única coluna para identificar os registros. Às vezes, acontece. A tabela não tem ali uma coluna específica que nunca se repete. Então, você precisa combinar duas colunas para ter uma combinação que nunca se repita. Então, aquela combinação nunca se repete. Mesmo que o valor de uma ou o valor de outra pareça repetido às vezes. Mas as duas colunas juntas, ou as três colunas juntas, nunca se repetem. A gente chama isso de chave composta. E, por conta disso, a gente já pode raciocinar o seguinte. Se eu posso combinar mais de uma coluna para formar uma chave primária, quantas chaves primárias eu posso ter em uma tabela? A resposta é uma. Apenas uma. Cada tabela, cada relação, só vai ter uma única chave primária sempre. Jamais você vai ter mais de uma chave primária em uma tabela. Mas, a chave primária pode ser composta por mais de uma coluna. Então, tem que ficar esperto com isso. Eu posso ter duas, três, quatro colunas formando uma chave primária. Mas a chave primária em si é uma só. Certo? Mesmo que seja composta por várias colunas. Quando a gente vai codificar isso, criar o código SQL, a gente dá um nome para a chave primária. Então, independente de quantas colunas eu usei para fazer essa chave primária, ela vai ter um nome identificador. Por quê? Porque é só uma chave primária que eu tenho na tabela. Aí vocês vão aprender depois o comando exato para você dar esse nome para a chave primária. Então, chave composta é uma chave primária que usa duas ou mais colunas. Um outro tipo de chave que, às vezes, a gente vai ter que utilizar é a chave surrogada. Também chamada de chave substituta. Surrogada ou substituta são sinônimos. O que é essa chave surrogada ou substituta? Essa chave é um valor numérico. Geralmente é numérico. É um valor único que não se repete. que é adicionado numa relação, numa tabela, para servir como chave primária. Então, vamos supor o seguinte caso. Eu tenho uma tabela, para alguma coisa qualquer, um assunto qualquer, e não consigo identificar nessa tabela nenhuma coluna que sirva como chave primária. Aí eu vou pensar, legal, então eu vou combinar duas ou mais colunas para fazer uma chave composta. E aí, quando você vai combinar as colunas, você também não consegue uma combinação que nunca se repita. O que você faz nesse caso? Nesse caso, você cria uma chave surrogada. Que é muito simples de fazer. Basicamente, você cria uma coluna nova, chama essa coluna, por exemplo, de código, e bota um número lá dentro. Acabou. Você tem uma chave surrogada. Basta você garantir que os números nunca se repitam e você tem uma chave primária para a identificação. Não é muito legal utilizar esse sistema, porque, no geral, a chave surrogada não tem significado nenhum para os dados da tabela. É um número que você está colocando ali. Mas, pode ser mais simples trabalhar com chave surrogada do que com chave primária composta. Por quê? Porque é uma coluna só. É mais fácil você gerenciar e administrar uma coluna do que combinações de duas ou mais colunas. Então, às vezes, mesmo que você consiga combinar duas colunas para fazer uma chave composta, talvez você prefira usar uma chave surrogada. Pode ser que fique mais simples. A chave surrogada, para o usuário, não tem significado nenhum, porque é só uma sequência numérica para diferenciar os registros. Registro número 1, número 2, número 3, número 4, e assim por diante. Então, quando o usuário faz uma consulta, vai verificar informações do banco, geralmente, o valor dessa chave nunca aparece para ele. Diferentemente de uma chave primária comum, como o CPF, o número de matrícula, que é um valor que é importante e tem significado para o usuário, para o cliente da sua aplicação. Então, às vezes, a gente vai utilizar a chave surrogada. Não tem jeito. Você mete lá um código, um número de código, e acabou. Beleza, gente? Então, esse é um outro tipo de chave que é bastante utilizado também. Bom, quando a gente vai criar chaves primárias e chaves estrangeiras, que são os dois principais tipos de chaves, a gente tem umas instruções aqui importantes. Tem que lembrar sempre disso aqui. Primeiro, não pode ter valor duplicado na chave primária. Então, essa coluna que a gente vai chamar de chave primária, ela vai ter dados armazenados e nunca podem ser repetidos. Se você notar que ao cadastrar dados o valor nessa coluna chave primária se repete, tem alguma coisa errada. Talvez o que você escolheu para ser a chave primária, aquele campo não sirva. Ou o dado está sendo cadastrado errado. Tem que tomar cuidado com isso. No geral, também não dá para alterar o valor da chave primária. Uma vez que você tenha criado o registro, inserido os dados, é muito difícil você alterar o valor que foi colocado na coluna de chave primária. Mas dá para alterar os valores das outras colunas. Por exemplo, se eu cadastrei o nome do usuário errado, eu posso, com o comando SQL, alterar esse nome tranquilamente. Mas a chave primária é mais complicada. Tem que ficar esperto com o valor que você escolhe ali. E a chave estrangeira é baseada em valores de dados. Ou seja, a chave estrangeira depende de um valor que já exista no banco de dados. Então, quando a gente vai cadastrar um registro que tem uma coluna de chave estrangeira, o valor que vai ser colocado naquela coluna já tem que existir na outra tabela relacionada na forma de chave primária. Então, o valor da chave estrangeira nunca é um valor novo. Ele é um valor que sempre já existe. Eu coloco ali classificado como ponteiro lógico, porque a chave estrangeira aponta, conecta com a chave primária de outra tabela. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma tabela de livros. Eu vou cadastrar os meus livros. E nessa tabela de livros eu tenho uma coluna para colocar o nome do autor do livro. No mesmo banco de dados eu posso ter uma tabela com os autores. Então, nessa tabela de autores eu coloco os nomes dos autores. O que vai acontecer é o seguinte. Na hora de cadastrar um livro, quando chegar na coluna de autor, eu só posso escrever o nome de um autor que eu já tenha cadastrado na tabela de autores. Porque ali vai ser uma chave estrangeira. Se eu não tiver esse autor na tabela de autores, eu não posso cadastrar esse nome direto na tabela de livros. Senão, vai acontecer um erro de integridade. Eu vou ter uma tabela com um valor inserido que não está na tabela original de autores. Então, o autor não está cadastrado, ele não pode estar na tabela de livros. Então, primeiro eu tenho que cadastrar o autor na tabela de autores para depois poder utilizar esse autor na tabela de livros. Na tabela de autores eu tenho chave primária, na tabela de livros a chave estrangeira fazendo relacionamento. E não se preocupe se não ficou muito claro, porque vocês vão fazer esse banco de dados com livros, autores e editoras. Que é o exemplo que a gente vai usar durante o curso, o exemplo prático. Mas a ideia é basicamente essa. Outras instruções interessantes. Então, o valor da chave estrangeira tem que corresponder ao valor existente na chave primária associada, que é exatamente esse exemplo que eu acabei de dar. Autor com livro. Então, para cadastrar o autor na tabela de livros, já tem de existir. O valor na tabela de autores. Senão, ele vai acabar sendo um valor que a gente chama de nulo. E, geralmente, o valor nulo em coluna de chave estrangeira é um erro de concepção do banco de dados. Isso não deve ocorrer. E a chave estrangeira sempre vai fazer referência a uma chave primária ou, em alguns casos, a uma coluna especial que a gente chama de chave única. Com uma constraint chamada unique. Mas não se preocupe com isso por enquanto. Isso é assunto mais para frente. Por enquanto, pensem sempre no par chave estrangeira com chave primária. Uma coluna em cada tabela conectando as duas tabelas. Contendo o mesmo dado nas duas tabelas. Para ficar mais claro, a gente pode olhar esse diagrama aqui. Exemplo de conexão, chave primária e chave estrangeira. Vamos estudar essas três tabelinhas. Eu queria aqui ter as três tabelinhas. Clientes, produtos e vendas. Na tabela de clientes, eu tenho os campos ID cliente, nome cliente, CPF e data de nascimento. Tenho quatro colunas. Na tabela de produtos, eu tenho ID produto, nome produto, categoria do produto e preço do produto. Bom, essas duas tabelas têm chave primária. A chave primária da tabela de produtos é o ID do produto ou o código do produto. Veja que eu marquei como PK aqui. Então, esse ID nunca se repete. Cada produto tem o seu. Na tabela de clientes, o ID do cliente é que é a chave primária. PK. Note que aqui eu também tenho o CPF do cliente, que poderia ter sido a chave primária, mas não foi. Então, aqui é uma chave alternativa. A chave primária foi escolhida como ID cliente e está grifada, sublinhada aqui. E aí, o cliente compra produto, o produto é comprado pelo cliente ou é vendido para o cliente. Um cliente pode comprar vários produtos em uma loja. E um produto, ele pode ser adquirido por vários clientes. Então, a gente tem aquele caso do relacionamento muitos para muitos, que a gente ainda vai estudar. Mas ele aparece aqui já. Nesse caso, vocês já sabem, a gente precisa desmembrar criando uma tabela associativa. E a tabela associativa é essa aqui que está no meio. TBL vendas. Veja que eu usei o prefixo TBL para indicar que é uma tabela e coloquei o nome de vendas. Então, esta tabela aqui representa as vendas ou as compras, aí fica a seu critério nome, realizadas na loja. Essa tabela, ela tende a estar associada com clientes e com produtos, para eu saber que cliente comprou qual produto. E como é que eu faço isso? Por meio da relação chave primária, chave estrangeira. Então, vamos estudar essa tabela de vendas para entender como é que foi feito. O nome da tabela é vendas. Ela tem aqui cinco campos. ID venda, ID cliente, ID produto, quantidade e data de venda. A chave primária dela é ID da venda, PK. Então, esse é o código da venda. Poderia ser o número da nota fiscal, por exemplo, que nunca se repete. Ou um código interno de venda, o código que vem na notinha quando você compra qualquer coisa no mercadinho, etc. Então, é o ID da venda. Nessa tabela de vendas, como é que eu sei qual cliente que fez essa compra? Ou seja, para qual cliente foi vendido o produto? Eu sei porque aqui eu tenho esta coluna ID cliente, que é uma chave estrangeira, o FK, que está conectada com o ID cliente da tabela de clientes. Então, este cliente aqui é o cliente que está cadastrado na tabela de clientes. Então, se o Joãozinho está cadastrado aqui, ele pode aparecer na tabela de vendas. Se o cliente não estiver cadastrado aqui na tabela de clientes, eu não consigo fazer uma venda para ele, porque não tem como preencher esse dado aqui na coluna FK. Então, primeiro preenche os clientes, faz o cadastro do cliente, para depois poder fazer a venda para ele. Legal? Como é que é feito isso na prática? Tem um código SQL que você executa e que faz essa conexão de uma tabela com a outra. Ótimo. E como é que eu sei qual é o produto que o cliente comprou? Eu sei qual é o produto, porque eu também tenho esta coluna ID produto. E esse ID produto também é uma chave estrangeira, que está conectada com o ID produto da tabela de produtos. Olha que legal. Então, os produtos que eu tenho cadastrados nessa tabela, poderiam aparecer nessa tabela de vendas. Se eu não tiver o produto cadastrado, é evidente que eu não posso fazer a venda dele, não tem como registrar o produto aqui nessa venda. Então, é assim que a gente faz o relacionamento entre as tabelas. Entre chave primária, chave estrangeira, chave primária, chave estrangeira. Veja que eu posso ter mais de uma chave estrangeira diferente em uma tabela, se eu tiver o relacionamento com várias tabelas. Aqui a tabela de vendas se relaciona com duas, com clientes e com produtos. Já produtos se relaciona só com vendas e clientes se relaciona somente com vendas. E finalmente, eu tenho essas outras duas colunas na tabela de vendas que são colunas comuns, dados comuns. Não são chaves, só a quantidade e a data de venda. Assim como tem categoria e preço do produto na tabela de produtos, nome, CPF e data de nascimento do cliente na tabela de clientes. Legal, gente? Então, isso aqui é um exemplo de como a gente usa chave primária e chave estrangeira. Claro que para fazer esse relacionamento primeiro, você tem que determinar quais são as chaves. Está em uma fase anterior, na hora de criar um modelo conceitual, é que você vai dizer, olha, eu vou usar a ID cliente como chave primária, vou usar a ID venda como chave primária, vou usar a ID produto como chave primária. Para depois você poder fazer os relacionamentos, as ligações com as chaves estrangeiras. Bom, outro conceito importante é o conceito de domínio. Aqui é o conceito que tem a ver com a definição dos tipos de dados. Então, na verdade, isso aqui é um extra, não tem exatamente muito a ver com chave, mas é importante que você já tenha em mente essa ideia de que quando você cria um campo, seja ele chave ou não, esse campo vai armazenar um tipo de dado específico com um tamanho específico. Então, por exemplo, o ID do cliente, a gente está tratando como número aqui, uma chave primária numérica. Tamanho, quatro caracteres. Significa que eu posso ter até quatro dígitos para armazenar esse número de cliente. E esse tamanho vai editar o número de clientes máximo que eu posso ter. Então, se são quatro caracteres, poderia ir de 0 a 9.999, por exemplo. Já o nome do cliente vai ser do tipo carácter com até 40 caracteres para caber o nome do cliente completo. CPF do cliente, carácter também até 11 caracteres para caber o CPF completo dele. E a data de nascimento é o tipo de dado, data e hora. Esse tipo não apareceu para vocês ainda. A gente não viu o tipo data e hora em lógica de programação, mas em bancos de dados e em linguagens existe um tipo especial de data e hora. Ou só de data, ou só de hora, ou data e hora juntos. Que vai ter um tamanho variável. Aqui eu coloquei oito caracteres, mas é só de exemplo. Pode ser quatro caracteres, pode ser seis, pode ser oito, pode ser dezesseis. Depende da linguagem e do sistema. O importante lembrar agora é, existem tipos especiais para você armazenar data, hora ou ambos juntos. Data e hora. Legal? Isso a gente também especifica na hora de criar o nosso banco de dados. Isso aqui mais para frente um pouquinho na hora de fazer o modelo físico. Muito bem. Então a gente acabou de estudar o conceito de chaves. Vimos os tipos de chaves que podem existir. Como é que é feito o esquema de relacionamento chave primária com chave estrangeira entre tabelinhas. O que a gente vai estudar agora na sequência é o conceito de cardinalidade. Então agora eu vou falar sobre cardinalidade na segunda parte da nossa aula. Então vamos falar sobre cardinalidades. O que é uma cardinalidade? Cardinalidade diz respeito ao número de itens, de elementos que se relacionam nas entidades. Como assim? Número de itens. Quantos clientes, quantos produtos. O cliente ele compra um ou mais produtos. O produto pode ser comprado por um cliente só, por vários clientes, por nenhum. Isso é a cardinalidade. É o número de ocorrências dos elementos. Vou aumentar até um pouquinho a fonte aqui. Então, a gente tem dois números de cardinalidade, na verdade. Ela pode ser máxima ou mínima. Ou seja, o número mínimo de elementos que vão interagir para você ter um relacionamento. E o número máximo de elementos que interagem para você ter um relacionamento. Então, para que possa ocorrer, por exemplo, uma venda, eu tenho que ter um número mínimo de elementos interagindo. Se eu tiver zero clientes ou zero produtos, não tem venda. Então, não tem relacionamento. Tem que ter um número mínimo. Pelo menos um cliente, pelo menos um produto. E tem o valor máximo também. Qual o máximo de produtos que o cliente pode comprar? Qual o máximo de clientes que podem adquirir um produto? Isso a gente chama de cardinalidade. E é isso que a gente vai estudar nesse momento aqui. Então, cardinalidade máxima. Agora colocando aqui especificamente. É o número máximo de instâncias de entidade, que são os registros, que podem participar do relacionamento. Pode ser 1 ou N. Então, o máximo vai ser 1 ou o máximo vai ser N. O N, em bancos de dados, N significa muitos. Então, quando aparece a letra N, significa que é um número grande de itens. Dois ou mais. E veja que a cardinalidade máxima vai ser 1 ou N. Não pode ser zero. O máximo não pode ser zero. Porque se o máximo for zero, não tem relacionamento. No máximo nenhum. Então, não tem relacionamento. Então, a cardinalidade máxima começa sempre em 1. Pode ser 1 ou podem ser vários. Então, um cliente poderia comprar um produto ou vários produtos. Ele não pode comprar zero produtos. Porque senão não tem compra. Não tem transação ocorrendo. Já a cardinalidade mínima é o número mínimo de instâncias de entidade ou de registros que devem, olha aqui. O verbo devem, obrigatoriamente, estar no relacionamento. Então, tem que ter aquilo, obrigatoriamente, no mínimo. Senão, não ocorre o relacionamento. No mínimo, pode ser zero. Pode ser 1. Podem ser muitos. Zero, 1 ou muitos. Quando é zero, a gente diz que a participação é opcional. Então, é opcional ter aquele valor, ter aquele registro ou não. Quando é 1, significa que é obrigatório. Tem que ter um item. É o mais comum. O cliente vai comprar um produto. Se ele vai comprar, no mínimo tem que ter um produto. Nesse caso, o mínimo seria 1. E a cardinalidade mínima também pode ser muitos. Dependendo do tipo de relacionamento, pode ser que seja muitos. O professor vai dar aula numa sala. Quantos alunos tem na sala? Muitos alunos. Pela regra de negócios da escola, por exemplo, não posso fechar a turma com menos de 10 alunos. Então, o mínimo, 10 alunos. Máximo, 30 alunos. Então, é disso que vai tratar a cardinalidade. Número mínimo de ocorrências. E máximo também. Como é que a gente indica a cardinalidade nos diagramas? Então, usando a notação do Peter Schenck, que você já conhece. Você vai ter a entidade aqui no retângulo. Você vai ter a linha conectando a entidade com outra entidade por meio de um relacionamento. E aí, para indicar a cardinalidade, você vai acrescentar esses numerozinhos que você está vendo em verde aqui. Entre parênteses, junto à entidade, você vai escrever a cardinalidade mínima e a cardinalidade máxima. Ou seja, o número mínimo de itens daquela entidade e o número máximo de itens daquela entidade que participam no relacionamento. O número mínimo sempre vai aqui do lado direito da vírgula. E o número máximo do lado esquerdo. Aqui, por exemplo, significa que essa entidade participa do relacionamento no mínimo com um registro, no máximo com um registro. Então, é só um registro que participa. Só um registro que participa. Então, em alguns casos, é só um que vai participar. Você vai ter só um registro se relacionando com a outra tabela. Legal. Poderia ser 1,n. No mínimo um, no máximo muitos. Ou poderia ser n,n. No mínimo muitos, no máximo muitos. Ou ainda, 0,1. No mínimo zero, no máximo um. Tem várias combinações que você pode fazer. A análise que você faz na hora de criar a modelagem é justamente para isso. Para descobrir esses valores e colocar no diagrama. Bom, isso aqui é a notação Peter Shein padrão. A outra notação que eu citei para vocês, que é a tal da pé de galinha, ela tem uma simbologia diferente para as cardinalidades. Que é essa que você está vendo. Você vai ter a entidade ainda no retângulo. Você vai ter a linha de conexão. Só que aí você vai ter esses símbolos aqui para indicar cardinalidades mínimas e máximas. Você vai ter sempre dois desenhos. O tracinho vertical significa 1. Já esse tracinho aqui na diagonal, que simboliza um sinal de maior, que na verdade dá a impressão de um pé de galinha, daí o nome dessa simbologia, significa muitos. E um círculo significa 0. Então aqui, por exemplo, mínimo 1, máximo 1. O mínimo sempre está do lado esquerdo e o máximo do lado direito. Mínimo 1, máximo muitos. 1 para muitos. Mínimo 0, máximo 1. Mínimo 0, máximo muitos. Então assim a gente vai fazer a cardinalidade usando essa simbologia. Então nesse exemplo aqui embaixo, a cardinalidade mínima é 1 e a máxima é muitos. Então eu posso ter uma ou mais entidades participando do relacionamento. O cliente pode comprar um ou mais produtos. É isso que está escrito aí. Que é essa entidade. Vamos supor que seja entidade e produto. Significa, no relacionamento, um ou mais produtos participam da venda. Um ou mais alunos participam da aula. Se fosse 0, em vez desse tracinho, teria o círculo aqui nesse lugar. Então essa é a ideia de a gente utilizar essa simbologia. Tranquilo, pessoal? Não se preocupem também se não está muito claro. Porque vocês vão fazer exercícios mais para frente e vão criar vários diagramas. Mas a gente vai ver outros exemplos agora. Agora a gente vai ver exemplos mais concretos e acho que vai ficar mais simples. Então, exemplo de cardinalidade. Eu tenho aqui uma entidade cliente e uma entidade encomenda. E o nome do relacionamento é esse aqui. Solicita. Veja que eu não estou usando a anotação Peter Shein. Estou usando pé de galinha. Então não tem aquele losango aqui no meio para estar escrito solicita dentro. É só escrever solicita em cima da linha. É a mesma coisa. Só mudou a anotação gráfica. Bom, como é que funciona isso aqui? A cardinalidade sempre deve ser contada nos dois sentidos. Ou seja, tem a cardinalidade da entidade cliente e também tem a cardinalidade da entidade encomenda. Tabela cliente e tabela encomenda. Toda tabela, toda entidade tem a sua cardinalidade. Não é uma cardinalidade por relação. É por relacionamento. É por tabela. Então tem que fazer dos dois lados. Como é que a gente faz para contar? É assim. Começando pelo lado do cliente. Você vai fazer sempre a seguinte pergunta. Um cliente pode solicitar quantas encomendas? Isso é uma análise. Essa pergunta é uma análise que você está fazendo. Então um cliente, ele pode solicitar quantas encomendas? Bom, a resposta dessa pergunta vai te dar a cardinalidade. Vai te dar a cardinalidade. Então vamos supor que de acordo com a regra de negócio da empresa, um cliente ele possa solicitar uma ou mais encomendas. Se ele pode solicitar uma ou mais encomendas, se eu estou olhando o cliente, eu vou do outro lado e coloco uma ou mais encomendas. Olha só. Então se eu estou analisando o cliente com relação a encomenda, a cardinalidade eu vou jogar do outro lado, porque é cliente para encomenda. Uma ou mais encomendas. Uma ou muitas. Esse é o termo correto. Fiz essa análise. Agora, a análise tem que ser feita sempre nos dois sentidos. Então agora eu vou para a encomenda e pergunto. Uma encomenda pode ser realizada por quantos clientes? Isso sempre depende da regra de negócio da empresa, de como a empresa trabalha. Não é você que determina isso. É o seu cliente que te diz isso. Então vamos supor que nessa empresa, a encomenda só possa ser realizada por um cliente. Eu não posso ter dois clientes fazendo a mesma encomenda. Então cada encomenda é para um único cliente. Então nesse caso, a encomenda vai ser realizada no mínimo por um cliente e no máximo por um cliente. Então eu vou lá do outro lado e coloco mínimo um, máximo um. Beleza. Está feita a cardinalidade deste relacionamento. Então a cardinalidade mínima ficou um cliente para uma encomenda e a máxima um cliente para muitas encomendas. Isso aqui é uma cardinalidade 1 para muitos. É o tipo de cardinalidade que está perfeita para a gente codificar e colocar no banco de dados. Isso aqui não vai gerar tabela associativa. A tabela associativa é só quando for muitos para muitos. A gente vai ver um exemplo já já também. Beleza? Então isso aqui é anotação Peter... Desculpa. Pé de galinha. E a anotação Peter Shein está aqui. É para vocês não se confundirem e aprenderem as duas formas. Se eu fosse fazendo Peter Shein, seria isso aqui. O solicita, que é o meu relacionamento, fica dentro do losango. Em vez de usar os símbolos do pé de galinha, eu coloco os numerozinhos dentro de parênteses. É a mesma coisa. Então o cliente pode realizar uma ou mais encomendas. Então lá do outro lado, entre parênteses, eu coloco um, que é o mínimo, N, que é o máximo. No mínimo uma encomenda, no máximo muitas. E a encomenda só pode ser realizada por um único cliente? Então lá do outro lado eu coloco entre parênteses 1,1. Que é a cardinalidade de encomenda para cliente. Certo? Então são as duas formas de fazer diagrama. Qual diagrama vocês vão fazer? O que vocês gostarem mais? Aqui no Brasil, ambos são usados pelas empresas. Tanto o pé de galinha, quanto o Peter Shein. Então é importante você conhecer as duas formas de fazer diagramas para quando você for trabalhar na área, por exemplo, você já está preparado. Beleza? Legal. Esse aqui é um relacionamento 1 para muitos. Vamos ver outro tipo de relacionamento. Vamos supor o relacionamento 1 para 1 agora. Como que é o relacionamento 1 para 1, em relação às cardinalidades? Esse relacionamento aqui é o seguinte. Ele ocorre quando uma entidade, uma instância, uma entidade, um registro, uma tabela só pode se relacionar com um único registro na outra entidade. Não é 1 para muitos, é 1 para 1. E aqui eu tenho um exemplo bem clássico. É um exemplo do mundo real, inclusive. Professor e armário. Então, lá no Senac, por exemplo, os professores têm, lá na sala dos professores, um armário. É um armário grande, dividido com portinhas, com os números, e cada professor tem seu armário para guardar suas coisas, seus livros, suas apostilas, etc. Só que a regra é a seguinte. Cada professor tem um armário. Um só. O professor não pode ter mais de um armário. Não falta armário para os professores. Em cada armário, só pode ser usado por um único professor. Então, por exemplo, o armário número 13 é o meu. O 13 é só meu. Outro professor não pode colocar nada lá dentro. Eu tenho a minha chave, só eu abro. Em compensação, eu também só tenho esse armário 13. Eu não posso usar outro. Se eu tiver muita coisa para guardar, eu não tenho onde guardar se não couber naquele armário. Então, como é que eu modelaria isso num banco de dados? Entidade com a lista dos professores, tabela com a lista dos números de armários. E aí a gente faz as perguntas. Começando pelo professor. Nesse caso, um professor pode usar quantos armários? Bom, no mínimo um, porque todo professor tem seu armário. No máximo um, porque é só um armário por professor. Então, eu vou lá do outro lado do USA, que é o nome do nosso relacionamento, e coloco o mínimo um, o máximo um. Beleza. E aí eu preciso, obrigatoriamente, fazer a pergunta no sentido inverso. E um armário? Ele pode ser usado por quantos professores ao mesmo tempo? Esse armário, que é a portinha, a gente está se referindo à portinha com o número. Ele pode ser usado no mínimo por um, no máximo por um. Porque todos os armários estão ocupados. Então, mínimo um, máximo um do lado de cá também. Beleza. Fizemos o relacionamento entre professor e armário. Essa ideia aqui, em bancos de dados, em modelagem, vem lá da matemática, vem da teoria de conjuntos da matemática. Então, quem criou isso, se baseou na teoria de conjuntos da matemática para criar esse esquema de modelagem. E na teoria de conjuntos seria isso aqui, olha. Tem o diagrama de Venn, que é um diagrama de conjuntos lá do primário, da escola, no qual eu criei um conjunto professores e um conjunto armários. E olha só, fica bem claro, olhando para esse diagrama, como é que funciona esse relacionamento um para um. Para cada professor, professor um, professor dois, professor três, professor quatro, eu tenho apenas e tão somente um armário. Armário um, número dois, número três, número quatro. E para cada armário, eu tenho apenas e tão somente um professor. Então, isso é o que a gente chama de relacionamento um para um. Legal? Cardinalidade, um para um. que a gente denota assim, um, dois pontos, um. Muito bem. Legal isso, não? E aí, a gente sempre faz da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Sempre em ambos os sentidos. Se você fizer essas perguntas para determinar a cardinalidade só de um lado, você vai errar. Seu banco de dados vai estar errado, vai ter problemas. Então, tem que fazer sempre nos dois sentidos. E aí, usando a anotação do Peter Shein, seria isso aqui. Professor é um armário no mínimo e um no máximo. Então, lá do outro lado, você escreve 1,1. E o armário é um professor no mínimo e um no máximo, 1,1 também. Quando é 1,1, mínimo um, máximo um, a gente pode abreviar colocando só o número um lá dentro. Fica até mais simples, está vendo? O professor usa armário. O professor usa um armário. Então, quando for 1,1, você escreve só 1. E a gente já sabe que se trata de mínimo um, máximo um. Fica um pouquinho mais simples o seu diagrama fazendo assim. Então, tranquilo. Bom, o que mais? 1 para muitos. Agora vamos ver o relacionamento 1 para muitos. Esse é o relacionamento mais comum que vai aparecer nas tabelas. Nesse caso, uma instância de entidade ou um registro uma instância pode se relacionar com vários registros em outra tabela. Significa, por exemplo, que um cliente pode comprar vários produtos. Que um aluno pode estar matriculado em vários cursos ao mesmo tempo. Então, isso a gente chama de relacionamento 1 para muitos. Que vai ser denotado por 1, 2 pontos, N. O N significa muitos. Então, aqui temos o exemplo. Entidade funcionário e entidade departamento dentro de uma empresa. Então, a empresa tem lá uma tabela com as informações dos seus departamentos e uma outra tabela com as informações sobre os funcionários. E o relacionamento que existe entre essas tabelas é o verbo trabalhar. Funcionário trabalha no departamento ou no departamento trabalham os funcionários. Bom, como é que a gente faz a cardinalidade disso? Determinar os números? Mesmo esquema. Começa aqui pelo funcionário e a gente faz aquela pergunta. Um funcionário trabalha em quantos departamentos? Lógico que isso depende da regra da empresa. Não é da sua cabeça que vai sair. É da análise de requisitos que você fez lá no comecinho. Vamos supor que nessa empresa seja uma empresa bem tradicional e o funcionário só pode trabalhar num único departamento. Eu, por exemplo, trabalho no departamento de tecnologia. Então, eu não estou no departamento de tecnologia e no de administração ao mesmo tempo. Eu sou só tecnologia. Então, o funcionário trabalha no mínimo em um e no máximo em um departamento. Por que no mínimo em um? Porque se ele não estiver em nenhum departamento ele não está na empresa. Então, nesse caso, o mínimo vai ser um. Então, o mínimo máximo um eu vou lá do outro lado e escrevo mínimo um máximo um. É sempre do outro lado que a gente coloca a cardinalidade. Ok. Aí eu preciso fazer a pergunta no sentido inverso. Em um departamento trabalham quantos funcionários? Aí você já deve imaginar que no departamento pode ter um funcionário mas pode ter vários. Eu trabalho no departamento de tecnologia mas eu não trabalho sozinho. Tem outros funcionários lá nesse departamento. então, no mínimo um no máximo muitos. Pode ter zero no departamento? Não. Se tiver zero no departamento não tem ninguém trabalhando não tem o departamento ele não funciona. Então, nessa empresa no mínimo vai ser um no máximo muitos. Então, vou lá do outro lado e coloco mínimo um máximo muitos. O mínimo sempre fica do lado de fora do lado de fora aqui da representação e o máximo fica aqui do lado do lado de dentro quando você usar o pé de galinha. Então, o máximo está sempre conectado direto grudado na entidade e o mínimo está do lado de fora. Mesma coisa aqui o mínimo está do lado de fora e o máximo está mais próximo da entidade para você não se confundir. Em teoria de conjuntos como é que seria isso? Diagrama de Venn conjunto de funcionários funcionário 1, 2, 3 e 4 conjunto de departamentos departamento 1 e 2 veja, um funcionário trabalha em apenas um departamento funcionário 1 está no departamento 1 funcionário 2 está no departamento 1 funcionário 3 departamento 2 e funcionário 4 departamento 2 mas em um departamento eu posso ter olha só dois funcionários ou seja mais de um funcionário no mínimo um no máximo muitos aqui eu tenho dois então no departamento 1 tem esses dois caras no departamento 2 tem esses dois caras aqui funcionário 3 e funcionário 4 então isso a gente chama de relacionamento 1 para muitos 1 para N na representação Peter Shein a gente faz assim se um funcionário trabalha num único departamento é 1,1 se num departamento podem trabalhar no mínimo um no máximo muitos funcionários é 1,N e aí no Peter Shein a gente pode simplificar sempre que for 1,N você escreve só N quando você escreve só N no Peter Shein a gente já sabe é no mínimo um no máximo muitos e quando for 1,1 você já sabe escreve 1 e aí a gente tem então aqui bem claro um relacionamento 1 para muitos um departamento para muitos funcionários ou muitos funcionários para um departamento beleza? então a gente fez a cardinalidade estávamos aqui falando do relacionamento binário 1 para muitos usando a anotação do Peter Shein então só recapturando esse slide um funcionário pode trabalhar em um e no máximo em um departamento mínimo um máximo um então você escreve 1,1 e no departamento pode ter um ou mais funcionários 1,N então a gente pode abreviar isso por N quando for 1,N e 1 quando for 1,1 tranquilos? esse é 1 para muitos esse é um relacionamento muito comum vai acontecer na maior parte dos casos e ele é perfeito na hora de codificar funciona tranquilamente não precisa fazer nada com relação a isso agora existe um outro tipo de relacionamento que às vezes vai aparecer que é o relacionamento muitos para muitos que é denotado por N dois pontos M a gente usa a letra M por convenção N M não é N dois pontos N então nesse caso é quando muitas instâncias muitos registros de uma tabela podem se relacionar com muitos registros de outra tabela e vice-versa e o exemplo clássico é esse aqui cliente e pacote ou produto um cliente ele pode adquirir quantos pacotes ele pode adquirir um ou mais pacotes de um produto qualquer pacote de salgadinho por exemplo tanto faz então um para muitos então eu venho aqui no diagrama coloco no mínimo um no máximo muitos no mínimo um no máximo muitos beleza e aí eu posso fazer o processo inverso um pacote ele é adquirido por quantos clientes bom pacote vamos supor que na regra da minha empresa o pacote possa ser adquirido por mais de um cliente mais de uma pessoa bem paga pelo pacote então é no mínimo um no máximo um também neste caso eu também coloco aqui mínimo um máximo um então ficou um N de um lado e um N do outro também na trilha dos conjuntos seria isso aqui os clientes um dois e três os pacotes um dois três e quatro veja o cliente um ele poderia adquirir tanto o pacote um quanto o pacote dois olha o cliente três ele adquire os pacotes dois três e quatro beleza e o pacote em si ah um pacote por exemplo o pacote dois ele pode ser adquirido pelo cliente um e pelo cliente dois e até mesmo pelo cliente três ao mesmo tempo então nesse caso a gente tem o que é chamado de relacionamento muitos para muitos e no mundo real no geral a gente não implementa isso diretamente a gente tem que quebrar ele colocando uma terceira tabela intermediária que é a tal da tabela associativa então eu colocaria uma tabela aqui no meio ligaria o cliente nessa tabela ligaria o pacote nessa tabela e essa tabela seria por exemplo uma tabela de vendas e depois vocês vão aprender a fazer essa tabelinha também notação Peter Shein mesmo esquema se um cliente pode adquirir no mínimo ou no máximo muitos pacotes do outro lado você escreve um vírgula N e vice-versa se um pacote pode ser adquirido por um ou mais clientes do outro lado você põe um vírgula N e aí você já sabe que pode abreviar isso então um vírgula N vira N e do outro lado a gente põe a letra M por convenção M e N é só para indicar os dois indicam muitos um número grande de itens ou muitos itens o M pode ser de muitos então N para M esse é um relacionamento porque é complicadinho a gente tem que fazer algumas coisinhas extras para poder trabalhar com ele por exemplo fazer isso aqui como é que eu desmembro um relacionamento muitos para muitos eu desmembro criando uma nova entidade uma entidade associativa que vai ter relação com as duas entidades originais mas um relacionamento um para muitos então eu transformo muitos para muitos em dois relacionamentos um para muitos então aqui eu fiz cliente e pacote e mais a nova entidade que eu chamei de cliente underline pacote é muito comum usar esse nome pegar o nome de uma entidade e o nome da outra e juntar os dois para criar entidade associativa então um cliente ele pode compor vários clientes pacote ou venda e um pacote pode compor vários clientes pacote beleza porém uma entidade um registro na entidade cliente pacote pertence a um único cliente e esse registro possui apenas um único pacote então desse lado virou um conseguimos desmembrar muitos para muitos para um para muitos dois relacionamentos um para muitos então a ideia é fazer sempre isso toda vez que acontecer um relacionamento muitos para muitos a gente tem que eliminar esse problema beleza e na anotação na anotação pé de galinha seria isso aqui ele era muitos para muitos virou um para muitos um para muitos dois relacionamentos um para ele e aí cliente pacote tranquilos o nome a gente costuma usar assim mas você pode evidentemente dar um nome diferente poderia ter escrito aqui por exemplo venda ou compra pedido depende do nome que você quer dar ou do nome mais comum para essa transação que a empresa costuma utilizar no dia a dia por isso a análise de requisitos ela é importante tranquilo pessoal bom conseguimos terminar a apresentação de cardinalidades e também esse outro assunto que foram as chaves que a gente viu anteriormente no próximo na próxima aula a gente vai fazer diagramação vocês vão aprender a criar os diagramas e vão começar a criar diagramas baseando-se em probleminhas antes disso hoje eu vou deixar uma lista com alguns exercícios na verdade é mais um questionário de revisão de todos esses conceitos que a gente viu para eles ficarem bem claros na mente de vocês para a gente poder começar a criar os nossos diagramas voltando para cá vocês têm alguma dúvida pessoal com relação ao que foi apresentado na aula de hoje então podemos encerrar nossa aula por hoje eu agradeço mais uma vez a todos que compareceram a aula fiquem espertos mais tarde para pegar os materiais de estudo e a gente se vê na nossa próxima aula que vai ser na segunda-feira nesse mesmo horário nove e meia da manhã e claro se tiverem alguma dúvida no meio tempo pode mandar por e-mail manda no whatsapp que de vez em quando eu dou uma olhada e posso responder legal gente então é isso aí obrigado a todos e bom final de semana e bom final